Salve família, tamo junto, tamo misturado. E isso faz cair o pelo do teu cão, deixar ele opaco, quebradiço. Hoje eu vou te falar cinco coisas que tu pode tá fazendo e que está gerando uma queda de pelo, deixando aquele pelo feio, opaco, quebradiço. Se tu já tentou de tudo, pode ser algo que tu esteja fazendo e nesse vídeo ele vai simplesmente te ajudar a solucionar esses problemas. Vou falar sobre a ração que tu dá pro teu cão, vou dizer se tem pontos nela que podem gerar queda de pelo e até alguns petiscos. Esse vídeo vai te ajudar muito, por isso eu já te peço, compartilha ele com todo mundo que tem um cão nos grupos. Deixa o like, te inscreve e ativa aqui ó, esse sininho. E agora um vídeo super legal que eu fiz pra te ajudar. Dois chás que acabam com a coceira do teu cão. Se tu tá passando por esse problema, teu cachorro tá se coçando muito, olha esse vídeo depois, porque ele vai te ajudar muito. Família, um dos grandes vilões na queda de pelo, pra deixar o pelo opaco, quebradiço, é o sal. Isso mesmo, o sódio. E ele pode estar presente na ração que tu dá pro teu cão e também no petisco. O sódio em excesso afeta o fígado e por consequência vai trazer queda de pelo, pelo opaco. Às vezes tu pode estar pensando, mas professor, tô dando a ração, é completa e equilibrada. Família, nem toda ação. Pronto, falei. Tu acha que aquela ração que tu dá pro teu cão, fez e sai amolecida. Pelo quebradiço, o cachorro não fica com disposição que tu paga quase um real o quilo. É completa e balanceada. Então, desconfia das rações que são muito secas, que tem aquele grão que parece o deserto do Saara. Quando tu cheira ela, tu sente um cheiro de farinha de trigo, salínico, de sal. Desconfia. Por quê? Por que as empresas usam o sal? Por dois motivos. Primeiro, as rações mais baratas, porque ele é um excelente palatabilizante e barato. Isso mesmo. O cão adora o sal e custa muito barato pra empresa. Então, necessariamente o teu cão gostar da ração não significa que ela é boa. E segundo, porque o sal é importante pro cachorro. É necessário, mas ele tem que estar equilibrado. Então, o primeiro ponto que pode estar fazendo a pelagem do teu cão cair é, sim, uma ração de baixa qualidade. Sem falar nas comidas caseiras que você dá pra ele. Lembra, nem tudo que a gente come a gente pode dar pro cachorro. Então, comida que a gente faz pra gente, que costuma ter muito sal e outros ingredientes que não são adequados pro cão, pode gerar também uma queda de pelo. Por falar nisso, comida que a gente come, o que eu tô vendo ultimamente? Muita gente dando pão para o cachorro. O pão, família, é um veneno pro teu cão, como eu revelei aqui. E o pior dos males que ele pode causar é a queda de pelo. Então, se tu dá pão pro teu cão, vai causar queda de pelo? Vai. Vai deixar o pelo opaco? Vai. Às vezes tu investe um monte numa ração e dá pão pra ele, ou a pelagem vai ficar ruim. Sem falar que você dá muito frequente, uma vez por semana, duas vezes, pode gerar diabetes, pode gerar pancreatite, pode gerar insuficiência renal. Então, o pão é altamente não recomendado. E por quê? Porque ele é feito de trigo e o cachorro não metaboliza bem o trigo, ele não processa bem. E isso vai fazer com que ele tenha, assim, muita dificuldade. E isso vai passar pra pelagem. O terceiro ponto é o zinco. O zinco é fundamental pra uma pelagem bonita. Ah, mas professor, minha ração tem. Agora anota essa dica, já deixa o like e compartilha. Quando tu for dar uma ração, tu tem que conferir se o zinco tá escrito. Se o zinco que tu dá é o zinco quelato quelatado. Só zinco não é tão absorvido pelo cão. Então, o importante é que tenha escrito zinco quelatado, zinco quelado. Porque daí significa que ela tem uma maior absorção pelo cão. Por isso que uma ração de boa qualidade faz toda a diferença. Pronto, falei. Tu compra uma ração boa, a pelagem fica linda e maravilhosa. Tu dá uma ração mediano, o pelo fica mediano. Tu dá uma ração ruim, o pelo cai. Eu fiz um top pra te ajudar aqui nesse vídeo. Onde eu falei top rações que vão deixar a pelagem do teu cão macia, hidratada, brilhosa. E principalmente, sem queda. Outra coisa que a ração tem que ter, a dieta tem que ter, é a vitamina E. Ela também é fundamental para que o teu cão tenha uma pelagem muito bonita. Agora, presta atenção nessa outra dica. Uma ração boa tem que ter ômega 3 e ômega 6. Ah, mas professora, minha ração tem. O problema hoje não é a ração ter ômega 3 e ômega 6. Porque a grande maioria vai ter. Só que algumas empresas vão colocar uma quantia tão mínima, tão mínima, que é só pro forma, pra dizer que tem. Então, só pra estampar na embalagem. Só que tu vai ver aquela quantia tão absurdamente pequena, que não vai dar vazão ao que o teu cão precisa. Então, comprar uma ração de boa qualidade e que tenha consideravelmente uma boa dose diária de ômega 3 e ômega 6. Por quê? Ele é um anti-inflamatório natural, ajuda na saúde da pele e na pelagem. Deixa a pelagem linda, maravilhosa, macia e brilhosa. O ômega 3 e o ômega 6 são ácidos graxos essenciais. O teu cão não produz no corpo. Então, você tem que fornecer a ele. Uma coisa que eu sempre indico, eu não tô sendo patrocinado, então já deixa o like, porque esse vídeo é muito verdadeiro, é comprar e suplementar com ômega 3 de humanos. Porque o de cachorro é muito caro e é o mesmo. Então, compra de um pote que não seja transparente, pra ele não oxidar, que seja de peixe de água gelada e profunda, porque a qualidade vai ser maior. E que também diga escrito, livre de metais pesados e de mercúrio. Tem que estar escrito isso. Por quê? Porque hoje o nosso mar tá recheado de metais pesados e o peixe absorve esse metal. Tu pega o óleo do peixe e dá pro cachorro, o cachorro também tá sendo intoxicado. Eu pego e dou um comprimido de 1000mg pro meu cão. Corto aqui, passo na ração, aumenta a palatabilidade e a pelagem fica simplesmente sensacional. Outra dica é você usar o azeite de oliva extra virgem, que vem num pote também não transparente. Ele também vai favorecer muito a qualidade da pelagem. Lembra, se tá caindo pelo no teu cão, é porque algo não vai bem. A pelagem tá opaca, algo não vai bem. Tem falha de pelo no teu cão? Não, a saúde dele não tá tão boa. Agora, uma pelagem bonita, brilhosa, macia e hidratada é sinônimo de saúde. A biotina também é fundamental, família. A biotina tem que ter na ração. Só que nem tudo vai ser culpa da ração, da alimentação, da dieta. Pulga, sarna, ácaros, fungo, bactéria, alergia, doenças endócrinas também vão causar isso no teu cão. Uma pelagem feia, uma pelagem quebradiça, uma pelagem que não é bonita. Então, vale muito a pena, se tu verifica que o teu cão tá com algum problema, muita queda de pelo, muitos problemas, levar no veterinário pra ver o que tá acontecendo e solucionar esse problema. Pra finalizar o nosso vídeo, muita gente me pergunta, Professor, e a troca de ração? Realmente faz mal pro cão eu trocar de dois em dois meses e de três em três meses? Eu fiz esse vídeo aqui que eu te falo toda a verdade. Dá uma olhadinha que tu não vai te arrepender, vai te ajudar bastante. Agora eu te peço, conhece alguém que tem um cachorro? Tá nos grupos de cães? Compartilha o vídeo, deixa o like, te inscreve, ativa aqui ó, esse sininho. Tem muito vídeo importante chegando, tu não vai querer perder nenhum deles. E eu vou ficando aqui com o quê? Com muito cachorro, cachorro, cachorro. Para continuar fazendo conteúdo, trazendo rações, o canal depende de contribuições. A chave pix do canal é ensinadog.com Você pode ajudar, mas só se você quiser. Muito obrigada por ver o vídeo até o final.